O protagonista macabro de hoje é Friedrich Fritz Polronka, que em 1970 e 75 vivia em Hamburgo, na então Alemanha Ocidental. Ele escolhia como vítimas profissionais do sexo mulheres mais velhas e um detalhe bem insólito, desdentadas. E o motivo logo vocês vão saber. Após os assassinatos, o Fritz cortava suas vítimas em pedaços pequenos e as guardava em casa. E para disfarçar o cheiro de carne podre, ele usava um perfume de pinho. Até que um episódio totalmente aleatório ocorrido no apartamento de um vizinho expôs ao mundo a sua existência. A existência do estripador de São Paulo. Pois é, eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Já estou vendo a galera Insóliters entrando aqui. Esses dias eu vi alguém usando esse termo e achei engraçado, porque abduzido o povo parece que abandonou, né? Espero que não. É isso galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu não estou pilotando as máquinas, estou com as mãos livres, felizmente. Oh, God, thanks. Estou com a minha ajudante aqui, ó. Põe a mãozinha aqui, ó. Olha lá. Alguém conhece essa mão aqui? Olha lá ela comentando já. Dona Ana Franzini, né? Que agora está mais famosa do que o Silvio Santos e eu junto. Que é difícil, né? Está mais famoso que nós dois. É isso aí galera. Hoje vamos apresentar um caso clássico de serial killer. Espero que vocês curtam. Parece que eu percebo que na galera que gosta de true crime tem uma certa resistência aos casos que envolvem serial killers. Eu particularmente gosto porque o Insólito surgiu assim, né? Se vocês olharem lá os primeiros vídeos do canal, praticamente só serial killer. Vamos ver como é que está aqui. Olá, Adriana Maria. Não acredito que estou escutando ao vivo. Pois é, hoje estamos totalmente ao vivo. 10 horas e 13 minutinhos marcando na sua rádio insólita. Bom, depois eu leio os comentários e vou apresentar o caso para vocês então, tá bom? Depois eu volto aí para a gente trocar uma ideia. Nesse momento aparece um erro na minha tela aqui para variar e eu nunca sei se está funcionando ou se não está. Espero que esteja. Frequência de frame da chave... Bom, acho que está tudo ok, né? Ok. Bora então, né? Vamos já aos fatos. Em um apartamento alugado no segundo andar do número 74 da rua Zeistreice, no bairro de Altona, Hamburgo, vivia um marinheiro norueguês. O homem que não havia quitado a sua conta de energia elétrica estava sem luz dentro de casa e por isso teve a ideia de usar uma vela. Porém, quando ele adormeceu, a tal vela provocou um incêndio de grandes proporções no imóvel. Foi assim que exatamente às 15h37 do dia 17 de julho de 75, o corpo de bombeiros daquela cidade recebeu um chamado urgente. Ao chegarem no imóvel, os soldados do fogo se dividiram em dois grupos. Um que combatia as chamas e o outro que procurava eventuais vítimas a serem retiradas imediatamente do local. Mas o desmoronamento do telhado do sótão empurrou os acontecimentos daquele dia para outra direção. Uma investigação criminal de múltiplos homicídios. Porque nos escombros, Gerd Mank e outros bombeiros presentes encontraram quatro sacos e dentro deles os corpos esquartejados de quatro mulheres. O apartamento do horror. Inicialmente, o bombeiro Gerd e seus colegas pensaram que se tratava de carne bovina, como peças de um matadouro. Mas essa hipótese foi rapidamente excluída. Eram, na verdade, cadáveres humanos desmembrados, acomodados dentro de sacos. E esses sacos, colocados dentro de caixas de madeira no sótão da casa. Vou colocar fotos para vocês. Eu não, a minha assistente. Muito bem. Todo esse conteúdo estava guardado acima do apartamento vizinho daquele que tinha se incendiado. Foi necessário, então, destruir algumas paredes para facilitar o acesso e recuperar tudo o que ali estava escondido. Os corpos, parcialmente mumificados, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Hamburgo. O apartamento, cujo sótão estava recheado, se tornou alvo de investigação policial, bem como o seu morador, o Fritz Ronca. Pois bem, dois policiais que estiveram lá em 1975, um cara chamado Cole Price e também Jürgen Vierle, atestaram em primeira mão e fotografaram que esse apartamento era decorado de maneira bem sinistra e bizarra, com as paredes e teto recobertos por folhas de revistas pornográficas, além de existirem diversas bonecas espalhadas na sala e um acúmulo de garrafas de bebida, tanto cheias quanto vazias. Já dá para ter uma noção de como era a mente do nosso personagem macabro de hoje, não é? O suspeito, então, Fritz Ronca, à época, era vigia noturno em uma refinaria, um alcoólatra solitário de 39 anos de idade com um passado cheio de erros, que naquele dia, ao subir as escadas para verificar o que estava se passando no prédio onde ele morava, ele deu de cara com a polícia vasculhando o seu lar. Poucos dias depois, em 29 de julho de 1975, ele foi detido e levado à sede da polícia. Ali, o homem foi interrogado por horas. Por fim, Fritz declarou aos investigadores que ele poderia ter manipulado os corpos, mas não assassinado aquelas mulheres. Outras versões divulgadas pela imprensa falam que, sobre uma admissão parcial da sua culpa, contudo, as explicações complexas de ele não se recordar das próprias ações, algo que, a princípio, parecia uma enrolação do nosso Fritz. E já guardem essa informação aí, porque depois ela vai conjugar com as alegações finais que eu aposto que vocês já podem supor. Porém, muito além do depoimento dele, ou das palavras e opiniões de vizinhos, colegas de trabalho, familiares e até da ex-esposa, o que existia em quantidade ali eram provas físicas. Provas irrefutáveis que incluíram o local onde os corpos das quatro mulheres foram cerrados. As fotos do serrote estão bem aqui. E essa ferramenta foi apresentada no tribunal meses mais tarde, quando então teve lugar o julgamento do Fritz. Tão aberrante eram os detalhes do caso, que absolutamente todos os meios de comunicação e todos os repórteres alemães daquele tempo quiseram participar da cobertura das investigações. Uma revisitação ao medo e à violência do relato do eterno Jack, o estripador. Bom, corta pra mim, produção. Vamos então agora falar um pouco sobre a biografia sinistra do Fritz, macabra, obscura, tenebrosa. Em 1935, o Fritz Ronca nasceu em Leipzig, uma cidade distante 400 quilômetros de Hamburgo. E eu espero que a pronúncia da cidade dele esteja correta. Se tiver algum alemão aqui na live, puder me corrigir, por favor. Escreve aí como pronuncia. Na sua memória de adulto, estava bem presente a violência do pai, que quase o matou de pancadas aos 5 anos de idade. Apesar das suas ambições profissionais juvenis de ser mecânico de automóveis, seu percurso escolar era bem abaixo da média, então levou a sua mudança de planos. E devido ao envolvimento de seu pai com o Partido Comunista, o próprio Fritz Ronca acabou em um campo de concentração em sua juventude. Ele realizou trabalhos diversos, como pedreiro, também propriedades rurais, como um verdadeiro faz-tudo. Consta até mesmo na sua biografia uma tentativa de tirar a própria vida antes dos 16 anos de idade, quando finalmente ele conseguiu fugir da Alemanha Oriental. Todas as fotos que dispomos dele já mostram o seu rosto após um sério atropelamento que o Fritz sofreu, que deixou como sequela a deformidade no seu nariz e também dificuldades de visão e a incapacidade de ele voltar a realizar trabalhos braçais. Apesar de tudo, ele se casou em 1956 e teve um filho. O casamento foi mal, em grande parte pelas traições e pelo alcoolismo do Fritz. Os vizinhos confirmaram que as discussões e episódios de violência doméstica se repetiam com frequência na casa da família Ronca. Assim, o casal se divorciou. Dois anos mais tarde, então, Fritz e Ing se casaram novamente. Mas o matrimônio foi a falência pela segunda vez de maneira definitiva, então, em 1967. Certa ocasião, por volta de 1972, ele foi acusado de violência sexual, mas o caso foi finalmente tratado apenas como uma agressão simples e a responsabilidade atribuída à bebida e não ao caráter criminoso do homem. Pois é. Ele foi condenado a pagar, então, a sua vítima, uma indenização de 4.500 marcos alemães e, depois disso, Fritz saiu do radar das autoridades como apenas mais um bêbado brigão inconveniente. Podemos ver aí claramente, mesmo que de maneira indireta, talvez, um incentivo, né? Pro cara que já tinha uma mente meio deteriorada continuar a sua vidinha e achar que ele ia ficar sempre abaixo dos radares, não é? Pois bem, os colegas de Fritz ainda disseram aos policiais que ele não fazia nada de mal, que ele era um bom homem quando não estava embriagado. Você olha pra carinha dele aí, né? Toda com sequela do acidente. Pobre homem. Só que não. Um cara tranquilo que se sentava no banco do bar, que ficava na dele, eventualmente pagando um drink a alguma mulher disposta a fazer um programa íntimo com ele. Muito bem. Passamos, então, agora a conhecer as quatro vítimas do sujeito. As mulheres mortas pelo estripador possuíam características em comum. Eram profissionais do sexo, não eram jovens, eram alcoólatras e não possuíam vínculos sociais ou moradia fixa. Nenhum registro de desaparecimento dessas mulheres foi feito. De modo que o senhor Fritz vivia uma situação bem confortável em relação aos seus crimes. Ou seja, ele era um serial killer que buscava vítimas clássicas ali, né? Pessoas que, de certa forma, demorariam pra que a sua ausência fosse notada. Então ele ficava ali, tranquilo, cometendo os crimes, vivendo na casa dele. Insano. Mas o que ele tirou de lição do primeiro homicídio, se é que podemos dizer assim, foi a dificuldade dele descartar um cadáver, mesmo tendo esquartejado o corpo dessa primeira mulher. Uma vez que se deslocar pelas ruas de Hamburgo, levando consigo pedaços de sua vítima aí, abandonando esses funestos pacotes pelo meio do caminho, era bem complicado, suspeito e poderia facilmente levar o sujeito à prisão, não é? Por isso, para sua própria segurança, ele decidiu então guardar as outras três vítimas dentro do seu próprio apartamento. O forte odor da decomposição era mascarado, como vimos, pela essência de pinho que ele espalhava no local. Não sei aí vocês, mas no banheiro da casa da minha mãe, às vezes ela usava aquele pinho, como é que chama? Aquele verdinho, pinho, cheiro bizarço, imagina esse cheiro aí misturado com carne pudre. Jesus. Bom, mesmo que inicialmente os vizinhos percebessem e reclamassem do mau cheiro, com o passar dos anos, eles se acostumaram com o futum e até atribuíram esse fedor aí à culinária de alguns imigrantes que também viviam ali no prédio. Meu, e certamente os mais sensíveis a esse cheiro podre procuraram lugares mais agradáveis para morarem, né? Apesar dos acontecimentos terem ocorrido há mais de 50 anos, eles estão bem vívidos na memória de algumas pessoas idosas. E muitos detalhes insólitos também foram preservados pelo registro jornalístico da época. Supostamente o Fritz nutria um pavor tão grande de ter o seu órgão sexual decepado durante o seu ato oral, ele acabou escolhendo então como parceiras essas mulheres banguelas, sem dentes. As quatro vítimas foram contatadas lá no bar Luva de Ouro, que aparentemente sobreviveu até os nossos dias, e cujo gerente dos anos 70, o Jorn Nurembergzi, se lembra bem do cliente Fritz Ronca e das mulheres que ele contratou para os programas íntimos. O nome do estabelecimento é uma referência às lutas de boxe e também às proti... Eita, sorry. O nome do estabelecimento é uma referência às lutas de boxe e as prostitutas pareciam satisfeitas com a perspectiva de receberem algum dinheiro e ainda poderem dormir em uma cama quente. Pois é, eram elas. Gertraude Browser, de 42 anos, que era uma cabeleireira e prostituta ocasional, presumivelmente morta em dezembro de 70. A cabeça e os seios, as mãos e as pernas foram decepados e descobertos em 2 de novembro de 71, em um ferro velho de uma empresa próxima. Porém, o tronco estava guardado lá na casa do Fritz. A segunda vítima, Anna Buskell, de 54 anos, era uma dona de casa e também profissional do sexo, assassinada em 1974 por estrangulamento. O corpo dela foi mutilado e então guardado no sótão. A terceira é Frida Robleck, de 57 anos, também prostituta, assassinada em dezembro de 74. Sobre ela, menciona-se que sua morte foi um tipo de vingança pelo fato de a mulher ter anteriormente furtado o dinheiro do Fritz. A quarta vítima, Ruth Schulte, de 52 anos, obviamente prostituta também, assassinada em 75. Ela se mudou para viver com seu futuro homicida. Um dia, durante uma briga, ela teve uma garrafa cheia de grãos jogada em sua cabeça. Posteriormente, o Fritz a estrangulou, cortando suas pernas, seios, orelhas, nariz e língua. Pois é. Depois do incêndio, então, os bombeiros descobriram, por acaso, esse sótão macabro do senhor Wonka. Wonka não, né? Ronka. William. Agora foi... Minha... Meu subconsciente me traiu, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá, se tá tudo certo. Pinho Sol, sim, Tio Neves. Exatamente. Pinho Sol, esse aí mesmo. Pinho Sol até hoje tem a memória do banheiro da rodoviária. É insuportável, Maria Luiz. É exatamente isso. Eu também fazia uns rolês aí na rodoviária. Você entra no banheiro, meu... Nauzeante, não é? Bom, já volto pra conversar com vocês. Vamos falar, então, sobre o julgamento do cidadão aí. A sua extensa confissão, que fez 12 dias após a descoberta dos corpos, depois foi alterada pelo Fritz Wonka, sem dúvida alguma sob orientação jurídica, como nós já sabemos, né? Os caras tentam sempre amenizar, né? Apesar de manter a admissão do escartejamento, ele passou a negar as mortes, o que, no mínimo, é estranho, né? Não faz nenhum sentido, concordam? Porque se ele escartejou as mulheres, né? Manteve os cadáveres dela lá em sua casa, como que ele não matou? Enfim. Para o seu advogado, um tal Rolf Bossi, que admitiu a tese de estrangulamento das vítimas, a questão era outra. Ele trabalhou, então, para que o Fritz fosse declarado insano e inimputável. Além dos crimes terem sido cometidos sob efeito do álcool, a defesa insistiu que Fritz se sentiu insultado e provocado pelas prostitutas que ele matou. Esse comportamento das vítimas levou o homem a perder a cabeça e, então, a matá-las. Haja cara de pau desse advogado, hein, meu filho? O caso da defesa foi todo construído em torno das debilidades e fragilidades do assassino. Ele mesmo, uma suposta vítima da violência paterna, dos horrores da Segunda Guerra Mundial, de sua baixa autoestima e toda uma série de situações que o transformaram em um doente mental que não deveria ser punido com o encarceramento em uma prisão, mas sim com a internação em uma ala psiquiátrica. Eu não sei como é que é o tratamento nessas alas psiquiátricas aí, mas seja como for, o importante é que ele ficasse preso pra sempre, né? Enfim. E assim realmente foi. Parece que os advogados aí, ou o advogado, conseguiu êxito nessa tese manjada dele. Então, o Frederic Polronka recebeu uma sentença, segurem-se, de 15 anos de prisão com internação em um hospital psiquiátrico, pois no veredito anunciado em dezembro de 76, a sua culpa foi considerada reduzida por causa da anormalidade mental do acusado. Ele respondeu pelos quatro homicídios, porém, em três deles, os crimes foram considerados culposos. Após permanecer esse tempo internado, os 15 anos, mais um período em liberdade condicional, ele foi finalmente solto no ano de 1996, passando então a viver em um lar de idosos, em uma aconchegante cidade a beira-mar, protegido por um pseudônimo Peter Jensen. O fim dos seus dias chegou em 19 de outubro de 1998, quando ele estava, então, com 63 anos e novamente internado em um hospital psiquiátrico na cidade de Hamburgo, lugar onde suas frequentes confusões mentais e sua mania de perseguição eram bem compreendidas e devidamente administradas. Para diversos historiadores e sociólogos, foi a chamada ressaca da Alemanha pós-guerra, bem ali na metade do século XX, que tornou possível o surgimento de vários criminosos violentos, entre eles, o protagonista desse nosso episódio. E vale contar também para vocês que, além das recontagens dessa história, em documentários de televisão e em canais de true crime, a vida do Fritz Honka deu origem a um romance de 2016 e a sua versão cinematográfica de 2019, um filme que logo nas cenas iniciais chocou a tal ponto as plateias que muitos preferiram sair do cinema sem assistir ao longa-metragem. E o filme é o conhecido O Bar Luva Dourada. Pois é, nesse momento eu ia falar obrigado pela sua companhia, espero vê-los no próximo episódio, mas agora eu vou ler alguns comentários para a gente bater um papo. É isso aí. Que horário, né, gente? 10 horas da manhã fazendo live, mas é o que tem para hoje, né? Ainda bem que é sextou, né? Pelo menos vocês estão felizes aí, que logo mais a Rainy que vai estourar. Vamos vir aqui. E aí, Lulana? Tudo certo aí? Rolou a navegação da... Da nossa... Não, é normal, porque tem o lagzinho da transmissão, né? Bom, gente, eu vou ler a partir de agora, então, tá? Infelizmente eu consegui ler tudo o que vocês mandaram até então. Então, quem quiser trocar ideia, manda mensagem a partir de agora que eu vou ler. Todo mundo rindo do Pinho Sol, né? Cheirão ruim, né? Mas se tiver alguém que gosta, sem preconceito estar com o Pinho Sol. Manda bala. Logo cedinho a voz do Marcos e para deixar alegre o coração. É, Penélope, muito obrigado. Esse filme é sensacional. O Augusto... O Augusto foi você que falou lá no nosso grupo, no Telegram, sobre esse filme, hein? Eu lembro que alguém falou, até comentei que a gente ia produzir, né? Um mini doc sobre... Vou costurando e ouvindo a live, Isabela. Show de bola. Isso que é importante, né? Falar em costurar e ouvir a live, queria convidar vocês aqui a acompanhar o nosso podcast lá no Spotify, tá? Voltei a atualizar lá, colocando dois episódios por semana. Terça e quinta, salvo engano. E é legal, né? Para quem gosta de ouvir no carro, ou sei lá, limpando a casa aí, que não precisa ficar olhando as imagens, só ouvindo. É interessante. E se vocês forem lá no Spotify, galera, agora dá para comentar lá no Spotify também. Tem um espaço lá que você pode avaliar o podcast, sabe? Dá estrelinha. Dá cinco estrelas lá para nós, né, meu? Por favor. Cheguei no final, Letícia Azaga. Não tem problema, depois você assiste aí a reprise. O importante é estar aqui com a gente, fechou? Mário, um abração para esse casal lindo e talentoso do Norte de Minas. Mário, obrigado. Aparece aí, querida. Dá um oi para a Mário aqui, pô. Obrigada. Oi, gente. Aqui no meu canal, pelo menos, eu posso falar bastante, né? Porque no canal da Ana, a gente está fazendo lá os episódios comentados. Não sei se vocês estão acompanhando. Quem não está acompanhando, acompanha lá também. É só digitar aí no YouTube Ana Franzini crime, true crime, que vai aparecer o canal dela. Quantos episódios a gente já fez? Cinco. Quatro ou cinco? Comentados, não, né? Não, comentados. Três, acho. Três comentados. Mas agora a gente acertou a mão. Os dois primeiros estavam meio... A gente estava ainda acertando, sabe como que seria feito o cronograma e tal? O cronograma não, né? Apresentação do... Do... Ai, meu Deus. Roteiro. Aí agora a gente acertou a mão. Então vai ter a parte de narração off, depois a gente entra fazendo os comentários. Agora ficou redondinho. Esse último que a gente postou ontem, tá? Show de bola. Ó, o Augusto me cobrando aí. A culpa é dele, não é minha, não. Me cobrando material. Seu mulher me deve um e-mail com o material do Insólito pra eu montar as artes das camisetas. Pois é, Augusto. Vamos debater. Vamos fazer uma DR aqui agora. Seguinte. A gente tá bolando aí, galera. Uma nova coleção lá pra loja do Insólito. Porque a coleção atual não rolou muito. Porque eu acho que tem muita coisa assim a ver diretamente com o Insólito. Então a nossa ideia agora é criar produtos que tenham ali uma relação com o True Crime, né? Com o obscuro, com o sinistro e tal. Mas não diretamente e necessariamente com o Insólito. Mas sim com o tema. E a gente pensou em fazer assim com uma linguagem visual puxada pros anos 80, assim, meio Stranger Things, sabe? Acho que vai ficar legal. Viu, senhor Augusto? Porque manter só o negócio do Insólito, acho que... Legal ampliar, né? Pra todo mundo que é fã do Insólito. Tivemos aqui um super chat. Primeira vez ao vivo. Parabéns ao casal lindo de True Crime. Loira e ruivo, fofos. Riva Neide e Amorim. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, que lindos juntos, Isabel. Obrigado. Primeira vez que consigo pegar uma live. Mas já vejo todos os seus vídeos. Abraços ao casal. Obrigado, Silvana. Importante já ver o vídeo mesmo, né? Falar pra vocês, viu? O YouTube ultimamente tá dando uma puxada de tapete no meu canal que eu não sei o que tá acontecendo. Não tem amostragem, sabe? O vídeo sai, tem uma taxa de clique ótima. A taxa de clique é assim, tipo assim, a cada vez que a Thumbnail aparece pra alguém, as pessoas clicam. O próprio YouTube fala que isso daí, em torno de 10% é bom. O meu canal tem, às vezes, 14%. Às vezes, quando o vídeo é... A Thumbnail tá bem legal, vai pra 17% de taxa de clique e não tem amostragem. Fica, sabe, segurando. A amostragem é tipo assim, tem que imprimir, né? O pessoal clicar. Falar pra você... E a gente que trabalha com números, assim, né? Trabalhar com produção de conteúdo na internet é números. Fica ligado o tempo todo em números. Vou falar pra você, dá uma... Não é fácil, não. Ivaneide, muito obrigado. E cadê o Barão das Sombras, hein? O Barão das Sombras também tá funcionando, viu? Postei um vídeo lá ontem. do fantasma da Josefina... Josefina Conte, que é uma lenda urbana lá de Belém do Pará. Ficou bem legal o vídeo. O Barão, galera, eu preciso de ajuda pra produzir ele, tá? Inclusive, vou aproveitar aqui a audiência pra... Se alguém aí tiver um conto ou um relato, né? De alguma experiência que teve, eu vou... Vocês podem mandar em algum comentário de algum vídeo aí do canal ou lá no direct do meu Instagram, melhor ainda. Ou também pode ser pro e-mail do canal, que é contato.com.br Manda lá certinho, escreve certinho. Se quiser mandar por áudio também, de boa. Porque o Barão eu dependo das pessoas, né? Pra fazer os relatos verídicos. Posso até gravar contos, assim, mas eu acho que a galera curte mais relato. E esse aí que saiu ontem lá da Josefina Conte é uma lenda, né? Então, supostamente, é um relato real lá da região. E o vídeo ficou muito legal, viu? Vale a pena dar uma passada depois pra conferir. Sônia, Regina, sua voz é diferenciada. Muito obrigado. Muito obrigado. 10 horas e 38 minutinhos agora, marcando. Ligue pra cá, peça a sua música. Ei, Lai, óbvio. Você sabe que a minha mãe sempre falou assim, você precisa ser locutor, menino. Quando eu trabalhava com música, né? É engraçado isso aí. Eu ficava assim, pô, mas eu faço. Nossa, eu tinha uns demos naquele portal de locutores que chama Locutores Brasil, uma coisa assim. Já fiz tanta coisa, vocês não fazem nem ideia, viu? Na época de músico. Gente, eu amo cheiro de pinho-sol. Olha lá, Pelena. Eu sabia que tinha alguém que gostava disso aí. Sabia. É uma curiosidade, né? O Marcos odeia esses cheiros de desinfetante, de... Eu adoro colocar cheirinho na casa e ele fala que ataca o fígado dele. Ele não pode sentir cheiro de nada, né? Não gosto. Aquele cheirinho da Azulú. É um monte de cheiro bom. Aquele martão. Eu amo ele, martão. Aquele de bambu lá. Nossa, velho. Esse negócio... Só de imaginar o cheiro eu já passo mal. Começa... Preciso tomar um chantinom. Bom dia, querido. Amo vocês. Obrigado, Cineide. E a rinite, Eliana? Pois é, Eliana. Quando ele tá trabalhando a rinite passa. Ah, mais ou menos. Tem dia que não passa, não, velho. Mano, eu já tentei de tudo com essa rinite aqui, velho. Não dá. Ele é workaholic, então a rinite respeita o trabalho dele. Nem sempre. Hoje mesmo, de manhã, eu tava com o nariz meio... Mas aí acaba concentrando aqui e melhorou. Não, você tá confiado só no bebê, tá? Pô. Beber não faz nada. O problema é o cheiro mesmo. Ai, ai. Qual que é a ideia, hein? A ideia é você traduzir... Faz um canal traduzindo músicas românticas e dedicando para as pessoas. Qual das raduzas não é? Pô, tem o... O Chico da Tiana faz isso, né? Não tem um quadro lá no canal dele, zoeira? Sexta-feira, dia de bater a gelete no azulejo. Nossa, tá... Tava entrando na baixaria aqui já. Deixa eu... E lembra a casa de vó. É isso aí, velho. Ai, ai. Vocês gostaram mesmo, hein? Do Pinho. Um abraço capixaba pra todos. Liomara. Abraço. Sou tímida. Cadê? Liomara. Ana Franzini é lindíssima. Ela parece ser tímida. Eu tô vermelha já. As bochechas vermelhas aqui. Nem tô aparecendo, hein? Só minha voz. Logo, logo a gente vai fazer o quadro lá no canal dela ao vivo também, quem sabe? Demorou? Fazer os comentários ao vivo. É que dá medo de fazer ao vivo que vocês não fazem ideia, viu? Qualquer palavra mal colocada é o seu... Seu cancelamento vem a galope. Rivaneide. Ana, além de linda, é fofa. Ana, suma aí. Tô indo embora. Tchau. Vamos lá, Águia. Obrigada. Foram os imprevistos, né, amor? Ontem, no vídeo que a gente gravou, ontem tinha um pavão cantando aqui e a gente teve uma crise de risa no meio do vídeo. Então tem esses imprevistos aí que acabam acontecendo na live. Tem, tem um parque aqui que tem uns bichos soltos aqui perto. Aí o pavão dá uns berros lá, que dá pra ouvir daqui. Beatriz, bom dia. Cheguei muito tarde? Não. Tão trocando umas ideias aí. Adoro sua narrativa. Mari Nunes, obrigado. Faço meu serviço ouvindo essa voz maravilhosa. Muito obrigado. Fabiola Franklin. Parabéns, Marcos. Você, além de um carisma, você é um ótimo narrador. Estou amando o insólito Barão das Sombras. Manaus. Olha só onde a gente chega. Obrigado, Fabiola. Adoro a Ana. Só um pouco tímida. Mas faz parte, né? Característica. Eliana. Aí que fica legal, com os imprevistos. Quero ouvir o pavão. É que aqui, esse microfone aqui, eu coloco uns... uns plugins aqui de gate, que dá uma segurada, né? Quando a gente para de falar, ele meio que dá uma cortada no som. Por isso que não dá pra ouvir, mas... Mas pegou? No vídeo ontem. Pegou? Pegou. Mas aqui de casa, aqui do estúdio, meu pai, os bichos começam a gritar lá. Não tem como. Não. 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 Bom dia, Ellen. Bom dia. É Damaris. Ou Damaris? Acho que é Damaris, né? Tem acento. É. Bom dia, bom dia. Eu gosto muito do seu canal. E o Mário, valeu. E vamos fazer vídeos de making of, super divertido. Verdade? Tem alguns, hein? Tem alguns. Lá no meu Instagram tem, hein? Os meus erros de gravação. Aqui também tem na ala de membros, aí tem alguns videozinhos de erro. Muito engraçado, velho. Todos os vídeos passam pela edição, né? Tem uns que eu edito, mas quando eu mando pra Helena, que é uma editora que trabalha aqui com a gente, ela sempre manda o vídeo original e um vídeo reeditado só com os erros. Foi muito engraçado. Ela pegou a manha de fazer. Então, tipo assim, cada vídeo que eu publico aqui tem um short de erro. É muito bom. Sagiliane e Fátima. Assistiram ao filme esperando sentir terror. Só no final, tava chorando de rir, assistindo tudo insólito. Acho massa. Só na ração. Damaris, acertei. É isso. Manda beijo pro pessoal que tá acompanhando aqui da Alemanha. Ah lá, velho. Da Alemanha. O relato de hoje foi aí. Daí, hein? Um beijo, Carolina Moreira. Ziane, bom dia. Passo o dia maratonando vocês. Adoro os casos que vocês trazem. Um abraço de Floripa. Quero ir pra Floripa. Vamos pra Floripa? Esses dias a gente aconteceu um negócio com a gente. Será que dá tempo de contar? Posso contar? Vocês estão gostando das aleatoriedades? Vai segurando aí o chat pra gente ver se parece alguma coisa legal. Então, vou contar rapidamente. Quem me acompanha no Instagram já sabe que uma vez a gente foi viajar e a Azul, ela simplesmente cancelou o voo um dia antes. Trocou de voo, na verdade. Beleza. A gente já tinha comprado os assentos. Aí, meu assento... Vou contar bem rápido. Meu assento não tava mais disponível. Ligamos lá. Falei, não vai ter jeito. Vai ter que escolher outro. Já fiquei pé da vida por causa disso, né? Mas, enfim. E a gente pagou pra escolher e você ficou separado da gente, né? A gente paga antes pra poder ficar junto, né? Todo mundo. Família. Aí, beleza. Remarcou o voo. Fomos. Chegamos lá. O cara, não vai ter voo. O aeronave precisou ficar em Curitiba lá porque teve um problema. Puta que pariu. Aí, beleza. Desculpa aí o palavrão. Mas daí, cara, eles falaram assim, a gente pode colocar vocês num hotel aqui em Campinas. O melhor que tem. Falei, beleza então. Vamos ficar um dia aqui de boa em Campinas. Mano, chegamos no hotel. Velho. Parecia um hotel de filme de terror. Resultado. Chegamos no hotel. Fomos comer no shopping. Voltamos pro hotel. Falamos assim, ó, sem condição de dormir aqui, né? Eu até postei uma placa lá do hotel no meu Instagram. Bizarro, velho. Lembra que? Sim. Ela armava, não deixa as portas abertas. Enfim. É, porque assim, geralmente em hotel a gente só fecha a porta, né? Não sei se tá dando pra ouvir sua voz, né? Em hotel a gente só fecha a porta e abre com o cartão. Mas lá tinha uma tranca por dentro. E tava falando que era pra trancar. Enfim, resultado é que a gente... Ela ligou lá pra Azul e falou, ó, já que vocês marcaram duas vezes, a gente quer marcar pra outra data. Beleza, marcamos pra um mês. Fomos. E aí a gente recebeu um voucher de compensação pelo imprevisto, né? Tudo bem. Só que o voucher você tem data pra usar. Certo? Não é vitalício. E aí chegou na semana que o voucher ia vencer, falou, ah, vamos fechar essa viagem aí. Beleza, vamos escolher o lugar, né? Na hora de fazer a compra, o site da Azul simplesmente fora do ar e uma mensagem, assim, estamos em manutenção até o dia tal. Ou seja, esse dia tal já era depois do vencimento. Então, resultado... E aí a gente ligou pra Azul e falou assim, meu, a gente tinha um voucher que venceu durante aí o processo de manutenção do site de vocês. Não tenho o que fazer. Véio, que perrengue. Ele escutou, eu não tenho a escolha. Nossa. Aquele dia eu pus tudo pra fora. Mano, bizarro, né? Mas enfim, agora tá no reclame aqui, vamos ver onde vai dar. Mas a gente já tem um lugar pra ficar, eu já tenho uma passagem e um lugar pra ficar em Portugal. Tamo indo, tamo fazendo a mala. Cadê? Venham a Portugal. Tô cama e mesa. Cabe todo mundo? E muitos gatos, hein? Mistura, Isabelle. Demorou, hein? A Márcia Borges. Márcia Borges é uma inscrita assídua aqui do canal. Meu coração agora é dividido. Ruivo maravilhoso de lindo e loira maravilhosa de linda. Eu amo vocês. Obrigado, Márcia. A Márcia, eu vou falar pra você, viu? Essa é firmeza aqui nos comentários. É verdade. Então, eu só contei do lance da Azul aí, por causa que eu falei de Floripa, né? Que eu queria ir lá pra Floripa. Ah lá, já temos advogado também. Cíntia. Beleza, Cíntia. Cadê? Adoro o canal, sempre embrulho o estômago, ó o cheiro de pinho sol. Cíntia Nunes? É, mas lá lá embaixo ela mandou. Contrato bom advogado. Precisando... Pô, demorou, hein, Cíntia? Nossa, velho. É uma sensação de impotência, porque você fala que a pessoa lá no telefone, é tipo assim, cagando pra você, sabe? Já se vira aí, meu. Perdeu. Perdeu. Estamos sempre assistindo eu, Bruna e Larissa. Um beijo, um abraço. Easy. Também para Bruna e Larissa. Vou deixar a Penélope, certamente. Eu não sou muito influencer, viu? Donana, minha filha mais velha, a Beatriz, meu pai, mano. Tem que segurar, né? A Beatriz tem que ficar com o perfil fechado, porque é... Nossa, aposta tudo, meu Deus do céu. Ó, o meu canal é Ana Franzini. Tem gente perguntando só Ana Franzini. Só digitar aí na pesquisa do YouTube Ana Franzini, que acho que já vai aparecer. Apesar do canal ser novo, ele já foi indexado aí no YouTube. Beleza, Melissa? Ana Franzini. Digita lá o que você vai achar. Pois é, Sondraja, paciência. Assista todos os vídeos, só que sou tímida para comentar. Ah, para com isso, Lana. Comenta lá, meu. É que nem eu sempre falo, pode mandar um emoji, porque isso faz diferença, aquele lance que eu falei lá que os vídeos não são entregues pela plataforma. Você sabe que quando tem o engajamento, ajuda, tá? Sempre falo, coloca um emoji, não precisa nem escrever alguma coisa. Bota um emojizinho lá, aquele simbolozinho de check. Tem uma galera que já pegou a manha. Fala lá, engajamento. Tu escreve engajamento, já está ótimo. O seu canal foi o primeiro que assisti na vida, tem um ano. Nova Friburgo. Espero que você esteja gostando. Isabela? Mandou? Isabela. Agora, Isabelle. Adoro este canal. O único canal que tenho adicionado no YouTube. Adoro o seu. E a forma como expõe os comentários. Essa é a dicção, né? Da história, a narração espetacular. Bom dia, casal. Queria ver todos os meus canais de True Crime no canal do Beto Ribeiro. Ontem era pra ter aparecido lá no canal do Beto, viu? Que ele fez lá a entrevista com o pessoal do caso que aconteceu em Araras. Tá pra rolar aí. Depois que o sujeito e o suspeito for finalmente preso, talvez role um vídeo lá. É difícil, né? Ler a mensagem. Bom dia, sempre acompanho. Às vezes, só um ponto no comentário, mas estamos juntos. Fabiana, de Curitiba, Paraná. Valeu, Fabiana. Adri, acho tão lindo vocês. São brancos, quase albinos. Mais uma vez, vocês chamaram ele albino. Olha que vi a Ana, que linda, Fabilda. Conheci você pelo Beto Ribeiro também, Melissa. vou contar aqui pra vocês. O Beto, quando ele saiu lá do outro canal que ele participava lá, ele me mandou um e-mail perguntando se eu queria fazer uma participação lá com ele, mas eu sou muito tímido. O canal do Beto lá é outra pegada, né, galera? São entrevistas com pessoas mais ligadas à parte profissional mesmo, né, do crime, tipo perito, psicólogo, enfim, então dá, não é fácil sentar lá não. Mas aí a gente acabou ficando amigos, a gente sempre troca ideia e ele é um cara da hora. Falta no sol pra gente, mas se a gente toma sol a gente fica queimado. Não tem como não, se ele toma sol é... Não fica bronzeado. Eu quando vou à praia eu coloco aquelas camisetas de surfista até aqui, ó. Ele vai igual vampiro na praia. Mano, não dá, velho. O Marcos mais ainda que eu. É. Óculos de sol, lá em Natal até chapéu, né, nem o chapéu você tirava. Chapéu, óculos... Mano, parece um fugitivo, velho. Abadia de Goiás, faz um vídeo do caso Raila de Trindade, Sabrina. Dona Eliana de Pieris está presente? Ela está, comentou várias vezes já. Não sei se ela ainda está aqui. Se ela estiver, por gentileza, Eliana, você que é nossa assistente e editora-chefe, tome nota aí do pedido da Sabrina Gonçalves, por gentileza. Caso Raila de Trindade, acho que... Faz tempo que a gente não faz caso brasileiro, não é? O último acho que foi aquele lá da menina de Campos do Jordão que engravidou o namorado covarde, não quis assumir, aí fez o que fez. Te assisto de Londres. Nesse canal já não há mais vídeos para eu maratonar. Eu não sabia do Barão das Sombras, agora estou indo maratonar lá. Valeu, Vanúbia. É isso aí. O Barão das Sombras é mais ligado ali aos contos de terror. Mais um vídeo sobre o serial killer do Rio Grande do Sul, o Titica. Isso eu não conheço, hein? Podemos considerar também. É isso, né, gente? Podemos encerrar. Já são quase 11 horas, né? Agora a gente vai virar pai e mãe. Buscar a filha na escola, dar almoço. É, mas eu já falei diversas vezes para ele fazer alguma live assim de bate-papo e ele acha que vocês não vão gostar. Então, fala aí, deixa aí nos comentários se vocês acham que é legal. Não. Qual é a ideia, bater papo, curiosidade sobre ele, por exemplo. Porque é o que ele falou, ele já fez tanta coisa que vocês nem imaginam para trabalhar de trabalho. Então, assim, são curiosidades que eu acho que... Não, eu gosto. Eu gosto de fazer, que nem a gente está fazendo trocando ideia aqui. Só que o que acontece? É sempre interessante fazer o caso fazer o caso antes como foi feito aqui do Fritz Ronca, né? E depois a gente abre para o bate-papo. Por quê? Complicado. Eu até entendo as pessoas que às vezes não gostam muito disso porque o canal nunca fez live, né? Eu nunca fiz live aqui no canal. E aí, do nada, comecei a fazer. Então, as pessoas estão acostumadas com aquele formato doc, sério, tudo enquadrado, cheio dos Paranauê. Acaba estranhando, né? E eu tiro a razão. Mas eu acho legal depois que termina o caso fazer aqui a interação. É bem legal. Vamos ver. Vamos ler aqui mais algumas e encerrar, tá bom? Faz o caso Iona Bomber. Isabelle. É, devemos pensar numa espécie de especial porque tanta gente já fez que acaba meio flopando na hora que solta o vídeo, entendeu? Anota também o caso da Débora de Manaus. É um caso recente muito brutal. Vitória Solarte. Boa! Eliana, anota para nós por gentileza, minha querida. Teve uma única sobrevivente que... Marcão, o Ana faz vídeo do caso aqui de Pernambuco do assassino de um médico, Arthur Eugênio. Amando de outro médico. Tenso. Obrigada, Isabela. Kenia Correia. Ah, que pena, peguei do fim. É, eu sei, o horário não é tão bom, né, galera? A gente vai tentar se organizar para fazer a noite, só que o que acontece? A noite, a nossa filhinha de um ano e nove meses acorda a cada uma hora para a TT. E aí, o que acontece? Com a Ana aqui me ajudando a fazer a administração das fotos, é bem melhor. Quem já viu as primeiras lives que eu fiz, que eu estava sozinho aqui, é um Deus nos acuda, sabe? É muito difícil organizar tudo aqui. Vou fazer uma foto aqui depois do jeito que estava postado lá no Instagram para vocês verem como é que fica aqui. Então, fazer... Ah, é? Então, fazer a noite é complicado por causa disso. Eventualmente vai precisar sair, entendeu? Tem dias que vai bem, né? Dessa sorte não precisa sair, mas tem dias que vou nem conseguir subir. Pois é. Janaína Borba adora a narração dos casos, mas estou amando esse bate-papo. Adoro vocês dois juntos. Obrigado! É isso aí. Que bom que vocês estão gostando e espero que não esteja dando aqueles pipoco no som aí que eu estou socando o microfone aqui toda hora. É, e o Marco fala super alto e eu falo super baixo. Pois é. É, então fica... Não sei nem se vocês estão me escutando direito aí, mas enfim, eu não consigo falar alto igual ele, porque ele parece que está debaixo da minha cachoeira. Pois é, velho. Explicado. Tanto é que no caso que eu gravo com ela, ela fica aqui na frente do microfone e eu fico aqui onde ela está e a minha voz fica mais alta ainda. Tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho que eu estou recebendo de vocês, viu? Vocês são incríveis. É isso. Então, a gente se vê no próximo episódio, tá? Se vocês estiverem gostando dessas lives, agora a hora que eu encerrar vai abrir o espaço dos comentários como se fosse um vídeo normal. Vai lá, por gentileza, fala, estou gostando das lives, adoro as lives para a gente fazer mais, fechou? É isso, então. Beijo do Ruivo. Beijo da Loira. E até o próximo episódio. e até o próximo episódio. E até o próximo episódio. Obrigado.